Tem uma galera que gostou bastante do meu último reels que eu coloquei no Instagram, siga nessa trend que você começa com um vídeo e ele vai se transformando em um outro vídeo feito com uma inteligência artificial. E eu decidi fazer então aqui um vídeo para o YouTube mostrando como você pode estar criando a sua e quais ferramentas que a gente vai estar utilizando. Galera, eu arrisco dizer que essa trend acabou bombando bastante pelos novos clipes do Link Park, talvez você não tenha assistido esses clipes, mas é bem provável que você já ouviu o Link Park, né? Mesmo ganhando aquelas versões aí em sertanejo ou então em funk, ou até mesmo ficou sabendo aí da história também, infelizmente, final do Chester. Mas eles lançaram então novos clipes da época do Meteora, que é um dos discos principais deles, retornaram algumas músicas que não tinham sido lançadas naquela época, né? Porque eles não gostaram, então era muito parecido com outras músicas e utilizaram aqui nesses novos clipes então a mesma ferramenta que a gente vai estar utilizando. Então espero que vocês aproveitem, deixem aí também o seu like e também o seu comentário. A ferramenta ela se chama então Kuiper, eles mostram até mesmo aqui os clipes do Link Park, claro que eles não foram a única banda aí que utilizaram também essa ferramenta. Teve também esse cara aqui Kid Cudi, entre com certeza várias outras que eles somente não colocaram aqui no portfólio. Mas também claro que os clipes do Link Park possuem uma potência muito mais forte por conta de tudo que aconteceu com o Chester, né? Mas vamos nessa então, em estar utilizando a ferramenta, tudo é muito simples e primeira coisa você precisa estar fazendo então um cadastro. Nesse cadastro você precisa também estar configurando o cartão de crédito, tá beleza? Eles liberam aí entre 5 ou 7 dias para você estar utilizando gratuitamente. Não é totalmente gratuito porque você tem aqui também alguns créditos para estar utilizando e a cada tentativa você vai gastar 8. É muitos créditos, a gente consegue ter bastante tentativas. Mas você tem até esses 5 ou 7 dias para estar utilizando ferramentas, senão eles vão estar cobrando 5 dólares. Não é um valor muito alto e é bem provável que eu também vou esquecer já que eu esqueci quantos dias que eles liberam. Então com certeza eles vão estar cobrando aí para mim e estar utilizando depois no futuro, mas beleza. Mas aqui nós estamos na cara inicial do site, clicando aqui em Create Video você chega exatamente na mesma aba. E aqui nós temos então 3 opções. A primeira delas que a gente vai estar utilizando, onde eu começo com uma fotografia e a partir dela ela vai estar se transformando então em um vídeo em inteligência artificial. A segunda, a gente vai transformar um vídeo por completo. Aqui eu tenho até mesmo um exemplo do site deles, eu não vou estar tocando vídeo por conta de direitos autorais, mas você coloca aqui o vídeo, o frame que eu parei. E depois ele vai gerar então outras versões aqui em inteligência artificial, seguindo exatamente os mesmos passos e também aqui a mesma expressão, né? Que você colocar no vídeo. E o terceiro, que é basicamente aqui um editor de áudio para a gente adicionar ou retirar áudio e também aqui fazer o trim, né? Fazer o corte nele. Como eu disse, a gente vai estar utilizando essa primeira versão e para que a gente utilize ela, é necessário que você faça então um vídeo aí no seu celular. E depois tira um print exatamente do último take do seu vídeo, que é a partir dele que a gente vai estar então mesclando e fazer então um vídeo único, né? Começando com o seu vídeo e finalizando com o que a gente gerar aqui no Kyber. Mas vamos clicar aqui primeiro então para estar selecionando fotografia do nosso computador. E a gente pode vir em continue to prompt. Agora sim a gente vai estar adicionando o nosso prompt. Ele deixa aqui basicamente uma frase para a gente entender qual que é a necessidade, né? Que ele precisa para estar criando o nosso vídeo. E a primeira coisa é basicamente qual que vai ser o sujeito. Ele dá algumas opções aqui para a gente, mas é possível que você tenha também a liberdade para estar escrevendo exatamente o seu. Então aqui eu vou colocar o que, ó? A Futuristic Man em a Cyberpunk World. Alguma coisa diferente até mesmo que eu coloquei no meu vídeo do Reels. Então a gente vai ter um resultado aqui diferente. Posso dar o continue e a gente vai estar selecionando agora exatamente qual que é o estilo, né? Aqui eu quero colocar 3D render mesmo para que a gente tenha um resultado um pouco mais realista, um pouco mais bonito também. Mais fantasia, com alguns brilhos e etc. Eu gosto bastante desse estilo, então já posso clicar aqui em Continue to Settings. Nessa parte a gente vai estar definindo então quantos segundos que vai ser esse vídeo. Claro que cada segundo ele vai estar contando aqui nos créditos que a gente vai estar gastando. Então se eu aumentar bastante esse tempo, a gente vai estar gastando também mais créditos. O que vai ser o movimento da câmera? Se vai ter então zoom in, zoom out, rotate e etc. Aqui a gente vai definir para aparecer ou não então o nosso primeiro frame. Não importa tanto porque depois a gente vai estar entrando também no After Effects para estar editando esse vídeo. Esse slider vai ser para a gente definir se vai ser muito caótico ou então um pouco mais suave toda a sua transição do vídeo. Vou deixar como default mesmo. E por último também se vai fazer um vídeo boomerang, né? Se ele vai chegar até o final e retornar. Se eu quiser fazer isso daí, eu vou ter a opção para fazer no After Effects. Com tudo configurado, posso clicar aqui em Generate. Essa parte pode ser que demore um pouquinho, dependendo claro também do tempo que você definiu o seu vídeo final. Então vou cortar o vídeo aqui para que não fique muito longo. Pessoal, finalizando então nós temos aqui algumas opções. Primeiro ele mostra também o prompt que a gente utilizou. Podemos também compartilhar, fazer o download do vídeo e o upscale. É importante talvez fazer o upscale. Eu não vou fazer aqui porque vai acabar gastando alguns dos meus créditos. Mas é importante porque ele faz o vídeo 720 pixels. Mas aqui no After Effects a gente consegue também esticar ele e não vai perder tanta qualidade. Aqui do lado ele mostra para a gente também como que ficou o resultado, né? Então se você não gostou, retorna aqui, make a noter. E você vai colocar então outros prompts e está passando pelo mesmo processo. Mas aqui então já vou estar fazendo o download do vídeo e a gente retorna para o After Effects. Então com o After Effects aberto a gente vai começar criando uma nova composição. 1080 por 1920, coloco no tempo certinho, vou dar um ok. E está puxando agora os nossos dois vídeos. Vou arrastar os dois vídeos para a minha timeline, coloco o original primeiro. E depois por fim, esse vídeo que a gente acabou de criar a gente vai colocar basicamente no último frame do nosso vídeo original. Lembre-se também de estar aumentando aqui o tamanho do seu vídeo. Para que ele caiba exatamente aqui na cena, né? E a gente pode dar o play e estar observando então o nosso resultado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.